O desperdício está presente em diferentes áreas e atualmente é a principal razão da baixa produtividade. No setor da educação, não é diferente. O objetivo da metodologia Lean é justamente combater isso. As iniciativas do Senai na implantação da cultura Lean foram desenvolvidas para reduzir esse desperdício, proporcionar o aumento de produtividade e a redução dos custos nos processos administrativos e educacionais nas escolas Senai. Sensacional, né? Bora conferir algumas informações interessantes dessa metodologia? Então, vem conferir nesse quadro especial que preparamos pra vocês. Muito legal, não é mesmo? Esse é o poder da metodologia Lean. Assim, o prêmio Senai Top Lean foi criado para divulgar projetos de implementação da metodologia Lean em ambientes educacionais ou em processos administrativos das unidades de todo o país. A premiação é destinada a docentes e colaboradores vinculados a uma escola Senai. E olha que tem reconhecimento pra todo mundo, viu? O prêmio é dividido em duas categorias principais, Lean Educacional e Lean Office. Assim, os projetos concorrem de acordo com sua área de atuação. Ah, e não podemos esquecer das duas categorias especiais. Escola Senai Top Lean e DR Senai Top Lean, que também recebem prêmios. Todos os colaboradores podem participar do Lean Day. Os ganhadores de todo o Brasil compartilham seus projetos em um evento muito legal. Todos esses projetos são avaliados com base em premissas bem interessantes. Veja alguma delas. Tá curioso pra saber o que tem de premiação? Vamos lá! As equipes vencedoras do ouro recebem Senai Coins, que podem ser trocadas por prêmios do Banco de Recompensas. Além disso, os ganhadores terão seus projetos divulgados no app Geração César Senai. Maravilha, não é mesmo? Por isso, fique atento com as datas do prêmio Senai Top Lean e participe! O prêmio acontece anualmente e é a chance perfeita para o seu projeto Lean ser reconhecido em todo o país.